Como é que é feito isso? Tira isso aqui fora Você tem aqui um canalzinho que entra uma chapa, não? Entra os números aqui Vão até bater aqui, ó Ele tira esse parafuso fora, corre aqui dentro desse canal Tá com chapa cega, né? Ele tem que bater a chapa de fenda? Se tirar, deve ter um número do outro lado Ou ele deve ter mais chapinha pra botar aqui Ah, eu queria comprar esse aí Esse eu tinha que levar ao Brasil também Deixa a bola circulando ele pra ele ver o ângulo Pega o ângulo dele A articulação E ele é bem fixo, bem firme Ela tira daqui Monta Ele tem um Limitador? É o limitador da peça que chega aqui E isso aqui é uma trava da última nuvem É Esse parafuso serve de trava pra essa chapa Agora, aqui deve ter Se puxar fora esse, tá vendo? Tá solto? Se tirar fora esse, virando, deve ser o número É o número mesmo Aqui é a classe de risco Aqui é o número do poder Ah, é, tá Faz de fundo na onda, né? É Agora... Aqui é o número Olha, isso aqui tá frio, né? Isso não, é essa... O que que tem frio, cara? Ou ele tá vazio, ou ele tá com frio É... Whisky Whisky, álcool Ele só carrega aquela coisa de comer, né? Ele não pode carrega aquela coisa de comer, né? Ele não pode carrega aquela coisa de comer, né? Aqui... Empty There is empty Nothing inside And now... And layer is... Né... O que é isso? Layer? Layer... Ah, no... Ah! After wash Depois da lavagem é que bota isso aqui O que é a dama? Ah, compresso. Ah, compresso. Pessoal. Pessoal. Ré, Mariana. Sim, sim. Pessoal. Pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.